Toma aqui mais um jogo, cara, é... chamado Zero. Bora ver como é esse jogo aqui, cara. Tem sobrevivência? Tipo, DayZ, eu acho, não sei, mano. Tipo, é, dá soco e tal. Da hora, da hora. Esse aqui é o que, a maçanha, velho? Porra. Tem como dar zoom? Primeira pessoa? Não. Beleza. Mano, espero que a gente não morrasse de primeira, cara. A gente apareceu no lugar do mar. Pra saber se não tem bicho aqui, tá ligado? O players. Tá. Pula, show, mano. Oh, tem água. Ah, provavelmente a gente vai sentir sede. É, tô vendo a barrião. Show, mano. Aí, pronto. Pera aí, tá. Não tem nenhuma arma, nada do tipo. Por aqui, mano. Tem alguma coisa, cara? Uh! Finalmente. Assim? Show. Pega isso aí, mano. Pega tudo. Isso aqui não tem como abrir mesmo, cara. É, não tem não. Agora... Onde é que inventaram, cara? Isso, eu não sei como... Ah, tá. Beleza, mano. Tomar já o nosso personagem aqui. Show, então. Agora... É pra saber se tem inimigos, tipo... Bicho aqui, tá ligado? É. Ótimo! Show! Tem como abrir agora esse aqui, ó. Assim? Eu quero muito abrir esses baús. Mas esse machado aqui, mano. Posso pegar... Ah, sei lá. Tô achando que é um mini-credit, mas... Vai saber, né? Se não dá pra pegar madeira. Nossa. Olha lá, tem uns cara no... Ali, mano. Chat ali. Oh! Aqui, ó. Ótimo, mano. Deixa eu ver se tem que mandar mensagem. Vou dar um salve aqui. Putz! Ah, não. Hack não, cara. Mete um hack não. Tá, bora... Tem um negócio de água aqui. Se dá pra filmar. Ou se tem alguma outra interação com isso aqui. Não. Pelo visto não, viu? Oh, mas... Heinegg... Phenom, mano. Tá, pra onde a gente vai, cara? Foda. Tá à noite ainda. Ah, bora... Bora seguir aqui, mano. Tem umas torres ali. Eu acho que eu vou por elas, cara. Deixa eu testar o machado aqui, rapidão. Pegar essa coisinha aqui pra ver se vai, mano. É, mano. É, mano. Não é Minecraft, não, cara. Tá. Bora lá, mano. Oh! Peraí. Daqui. Eu acho que... Vem. Vem. Vem tudo. Pra saber, né? Ah, esse jogo aqui tá de graça. Nostinho. Nostinho... Acho que é, mano. Nostinho. Nostinho é na Epic, cara. Não. Nostinho. 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 Ah, mano. É, cara. A gente já... Uh! Uh! Vem esse negócio ali. Vem o negócio ali, cara. Interessante aquilo ali. Será que eu gosto muito de ficar correndo assim? Ah, bem que não, né? Tá tendo um negócio de radiação ali, velho. Será que tem coisa que dá radiação aqui? Peraí. Primeiro vamos subir aqui. Parece que tem coisa aqui também. Ah, não gasta muita coisa aqui não. Se não... Não tá de boa. Bom. Ah, mano. Se no sério, velho. É, achei zoado, hein. Tem que ficar de olho. Então eu não sei se tem bicho aqui, mano. Se é que nem o DayZ que tem zumbi ou algo assim. Tá. Achei um real. Peraí. Eu não olhei aqui direito, velho, né? Saber. Mas os caras com certeza já cataram tudo ali. Como é que eu pego isso aqui, mano? Álcool. Mas vem aqui, né, mano? Tomar álcool no Apocalipse assim não é uma boa ideia não, né, cara? Tem alguma coisa aqui? Porra... Vai, mano. Que que é isso aqui, cara? Não sei, mano. Isso aqui. Ah, pega mais uma aí, mano. É... Tem alguma coisa aqui? Ah, pega aí, né? Vai saber. O cara enchendo o inventário ali. E aqui, tem alguma coisa? Nossa. Maravilha. Oi, Scott. Tem uma... Passa uma musiquinha estranha? Ou é um som? Sei lá. Não gostei desse aí não, cara. Tá. Vou até fechar essa porta aqui, mano. Vou continuar procurando aqui. Será que tem veículo, mano? Tá. É. Bora subir aqui, vai. Ó, os caras já vasculharam tudo aqui, certeza já. Que cool, hein? Um real, mano. Tem como tomar banho aqui? Tem não. Pô, mas tem coisa de... Medicina aqui. Cadê? Tem nada ali. Tá, beleza. Ah, tem level. A gente pode upar. Show, então, mano. Ah, pega isso aqui, vai. Bora... Bora embora, aqui não tem nada. Cadê o mapa? Tipo, o DayZ também no Roblox, mano. Acho que vou fazer um vídeo 6e. O carinha ali pelado. Espero que ele não dê bala, mano. Olha lá, velho. Nossa, eu precisei de um cartão. Deixa eu ir lá. E aí, cara? Tá suave, mano. Ó, level 14, velho. Que isso! Obrigado, cara. Olha a moral. Tá suave, cara. Nossa, eu tenho a pessoa que tá ativada. Calma, é... É, se meio que arma não tem... Que isso, cara. Ô, valeu, mano. Fico muito brigado assim, cara. Vai ser louco. Mas agora eu vou embora. Eu não vou ficar confiando... Hum, cara. Vai comer isso aqui. Eu vou embora, mano. Vamos... Vamos... Dar uma olhada por aí, né? Vai ser louco. Tá uma armada, filho. O que é isso, mano? Vai ser louco. Pera aí, mano. Tá, a gente veio dali, ou... A gente... Mano, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. A gente veio dali. Tem aquele ali também. Tá, beleza. Bora ver ele ficar aqui. Olha só, cara. Falou um apelipse. É muito bom aquele ali. Porque ele pode servir, tipo, sei lá... Pra gerar energia, tá ligado? Mas acho que não estão usando esse aqui... Pra isso. Não, cara. Respondeu agora. O que é isso? Morrofina? Morrofina... Não sei porque que serve, mano. Esqueci, cara. Mas acho que é, tipo... Alguma coisa de saúde, assim. Mas vale drogas. Tem alguma coisa aqui? Mas vai ter que buscar se cuidar bem, né? Coisas que os caras deixou pra trás. Que já passaram a mão em tudo aqui, já. Tem nenhuma garrafinha pra encher. Se é que é em coluna de izi, né? Que você enche a garrafinha, você pode levar, assim. Eu ia precisar de um colete também, cara. Não sei como subir, mas eu não vou. E... Bora. Bora embora. Deixa eu ver. Ó, o sol mal. Bonito, hein? Tá até bonitinho, mano. Ah, pelo que eu vi, é que não tem monstros, assim, velho, ó. Pô, essa casa aqui parece interessante, mano. Não tem nada. Pô, cara. É a casa que a gente viu, cara. É, mano. Que merda, viu? Bora pra lá, vai. Tem uns sonsinhos estranhos aqui, cara. Sei lá, umas músicas estranhas assim, mano. Tipo, porra. Eu vi nas spin-shots disso aqui. Tinha, sei lá, uns robôs ali. Algum inimigo, eu acho. Mas... Sei lá, mano. Chave abre. Ah, mano. É real. Louco? Não! Aquilo explodiu? Vamos pegar? Ah, mano. Não, cara. Ah, velho. Vê se queria um negócio ali, mano. Não, cara. Ah, que merda, hein. Sei lá, podia ser, porra. Ser útil. Não sei nem se dá pra usar enquanto, tá ligado? Tá ligado? Tipo, arregar assim. Uma coxa. Ah, velho. Ah, velho. Level 14, cara. Ele não tá mudando assim, não, mano. Se bem que eu tô... Ah, eu não sei. Esse aqui é um level muito rápido aí. Beleza, mano. No mapa do Roblox, que tem uns negócio assim igualzinho esse aqui, mano. Ah... É um negócio da fazenda. Pega isso aqui, mano. Esse aqui é o quê? Ah, pensei que fosse uma mochila. Pode saber, né, mano? Pior que eu falo assim, eu sou noob, assim, pros caras. Vai parecer muito, sei lá, um smurf, tá ligado? Que é aquele cara lá que tem uma conta level 100. Aí depois tu cria outra conta do zero, tá ligado? E fala, eu nunca joguei esse jogo. Realmente os caras vão achar que é isso, mano. Ai, não, mano. Realmente eu nunca joguei esse jogo, assim. Ó, mais um desse aqui é o próprio carro, mano. Eu vou pegar. Vai saber se não quero e tal. Na verdade eu vou fazer o seguinte. Eu vou equipar aqui, ó. É, eu vou equipar no lugar do machado, assim. Como a gente tem bastante... Oh, finalmente, hein. Como a gente tem bastante, a gente... Usa isso aqui pra dar porrada, assim, ó. Então, mano. Onde que fica o bunker? Eu não sei, cara. E espero os caras te responder. Porque, fi... Ah, mano. Por enquanto, tá muito de boa esse aqui. Ficumelo. Ó, vou pegar esse ficumelo aqui, mano. Ó, eu tô level 2. Pô, mas eu tô ficando com sede, mano. E agora, velho? Preciso agarrar a pessoa ruim. Não sei se tem como craftar. Aí lasca, cara. Devia ter ficado junto com o cara lá, né, mano. Tá, bora. Bora seguir em frente. Bora procurar. Comida? Comida? Eu acho que eu tenho. Que é aquele negócio lá de... Nossa, faz isso não, cara. Eu jurava que tipo, sei lá. Caraca, esqueci até o que eu ia falar, mano. Tem negócio aqui, tem um negócio de tomate lá, né. É só comer, mas... De água? Porra, caralho. É foda, cara. Mas eu não sabia que tinha como conquistar... Árvore aqui. Tem como fazer casa então, mano. Você vê que nem precisa, né. É só usar um desses negócios aí e tal. Qual que é isso aqui, hein. Mano, nem sei, mano. Só vamos usar, tá vendo, mano. Ó, é comida, né, mano. Agora... Você vai comer mais uma garrafinha assim, tá ligado? Ó, com bastante comida a gente tem já. Bora ver se tem, sei lá, mano. É isso aqui, velho. Ó, se ele deixa em primeira pessoa. Agora é primeira pessoa, então. Foi, velho. É, velho. Esqueci onde está. Oh, moleque. Mais tu comendo comigo, mano? Um binófilos, hein. Minófilos, mano. Pô, mas tá bonitinho o gráfico aqui, mano É, na maneira possível Agora... Cara, peraí, deixa eu ver uma coisinha Esses binóculos aqui Agora ele equipar ele aqui, ó Pra palavras Aqui, ó O pacete, viu? Hum, como é que ele... Que ele é aqui, velho? Aqui? Assim? Ah, não sei, mano Assim? Não, assim Caralho Aqui? Ah, tá Assim, ó Gostei, gostei Tá Tá, bora lá, mano Tô com nossa arminha aqui Quero ver alguém Agora que ele é mal Opa Opa Como é que eu comendo? Mano, pega o que eu comendo Aí Ah, mano Tá sendo bem de rua aqui Por enquanto Tá ligado Eita A cidade ali, ó Ah, mano Tá muito longe, cara De buscar a cara Esse louco Foi pra cidade-zona Aqui, ó Tem coordenadas aqui? Não tem Se tivesse, ia ser melhor, hein Eu também, mano Mas acho que não tá rompido, não Não é possível Da Chrisfield Mas solta a musiquinha estranha aqui, hein Não, eu podia vir, mano Se ele é Deixa eu borrar lá, cara Tá Agora O que era aqui? Esses carros aqui, mano Vamos usar? Tem não Fazendo que esse carro de brinquedos Se comprava, tá ligado É um baratinho É, não sei se era tão baratinho assim, mano Era um mais barato Tá, não tem comida Não tem O que que é isso aqui? Ah, mano Sim Aceito Aceito O que que é isso aqui? Ó É um binóculo É um binóculo Bom, bora É... Putz Tem nada Eu vou ficar arrumando a mão Cachaça Tem nada aqui Negócio abrir aqui, mano E aqui Pega aí Só que sei lá Acho que sei lá Acho que tá precisando de uma mochila agora Nada Tá, pega isso aí Agora Nossa, jurava que veio um bicho Sei lá, velho Não abre Será que abre isso aqui, mano? Deixa eu ver então Aqui não tem nada, mano Agora Agora Nossa, aquele LED ali Ô, mano Tem que ter alguma coisa ali, cara Nossa, achava que era alguma coisa aqui Ô, escuteu um som aqui, mano Nossa, não sei se foi da música Ô, pega isso aqui, mano Como é que eu pego? Não, velho Ah, para com isso, mano Como é que eu pego isso aqui, cara? Deixa eu ver Ah, mano Oh, finalmente, hein Uma garrafinha assim De água Peraí Não sei se tá com água, na verdade Tá, bora aqui, né? Não tem carro Quer dizer, tem Mas tá tudo ferrado Vou ver Deixa a minha arma equipada aqui, mano Se eu tô trouxa, não Se vem, é pra tomar Escapa Uh, louco Aí Equipado? Tô Tá Tá Deixa eu ver Tá progredindo Progresso O que é isso aqui? Nada Show Tá bom Beleza A gente não passa por baixo ali, então Ali também não tem nada Ah, bora aqui, né? O que é isso aqui? Chocolate Barra de chocolate Mano, tá tendo tiroteio, velho É Putz, fodeu A gente já foi ali, mano? Não, acho que não, hein Putz, cara Não tem primeira pessoa Não tem primeira pessoa Pega logo isso aqui Caraca Se a Se mochila já tá Mochila, mano Vai poder carregar tudo Não tem nada aqui, mano O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Errou, mano Não tem que andar na cautela aqui Bom, o estilo foi falado Depois, como ela aqui, né? Pra saber o que serve Eu precisava achar aquele negócio de água De um... Se bem que... Pera aí É Eu tô com umas magias Mas não sei pra que elas servem, mano Vou andar sem isso aqui Pros caras não acharem que eu vou atacar direto, tá ligado? Tipo Eu espero que eles não ataquem também, ó Na paz, cara Bora ver esse supermercado aqui Ó, o que é que tem um negócio de água aqui, mano? Isso aqui Não, eu quero isso aqui, mano Ah, dá isso aí, mano Show Tá, entra aqui, cara Tem umas moedinhas, hein, não? Apesar que eu não sei pra que serve elas Isso aqui é uma munição, cara Nossa! Ué, mas nem tá mostrando nada ali Ah, vamos ver pra cá Vamos ver pra cá Nada Ó, louco Só que se um cara me matar e pegar meus últimos Vai tá feliz da vida Eu achei que eu tinha escutado o passo Mas era meu Tá Eu pensei que tinha alguma coisa nesse carrinho Tem alguma coisa aqui, mano? Um PCzinho ali Tem nada pra usar aqui Tem nada pra usar aqui Opa, esse aqui, mano Nossa Isso aqui é magoinha, cara Tô com 35 E eu acho que aquela água que a gente tem vai encher só 10% Tá ligado? Opa, esse aqui, mano Fala que isso aqui Não é comida, é água, cara Essa bagunça é bebida Tá escutando sons estranhos, cara Eita, demalagada aqui Tá escutando sons estranhos, velho Que demora, cara Vamos, mano Tá Não, beleza A gente espera O que que é isso, mano? Será que caiu com um drop? Ah, mas caiu Fudeu essa fula Vai ter um monte de cara Nada Beleza Nada de drop, mano Pelo menos que eu não Eu não tô vendo Tem água aí Não vou ter mais bombeiros Tá Aqui não tem nada Nadinha Ok Só moeda, mano Moeda hoje em dia É bem útil aqui, né No ambiente desse jogo aqui Que isso aqui, mano Sei não, velho Queria uma mochila, mano Se bem que o nosso espaço aqui É bem grande Oh, louco Tem um pouquinho de café ali, velho Toma, cara Tá Peraí Eu precisava de um colete Também Tá Agora Entra aqui Por enquanto não achei nenhum bicho Então provavelmente os bichos Os próprios humanos Ura E esse negócio aqui, mano Vocês estão ouvindo isso aí, mano? Oh, isso tem um barulho E esse tempinho aqui, mano? De monstro, mesmo. Água limpa, provavelmente aquela água que a gente tem é suja, cara. Nossa. É, mano. Ah, se alguém, tipo, que entende desse jogo e quiser dar uma dica, pode deixar aí nos comentários, cara. Eu aceito, velho. Nenhum carro aqui dá pra usar, não, velho. Mano, tô pensando seriamente em voltar pra onde a gente estava pra pegar a água, cara. Eu acho que eu vou voltar lá, mano. Ou vou nesses caminhos aqui, tipo, rural, tá ligado? Ô, louco, uma loja de manequim, cara. O cara nem se distrai fácil, né? A gente tá com muitos itens. Bom, então bora comer. A gente tá com fome mesmo, né? Cadê? Com fome higiênico, mano? Não, não é não. Com fome higiênico, não. Bom, bora pegar muitas comidas, muitas comidas. Bora pegar esse aqui. Não. Tem que pegar um que acaba de tirar de espaço aqui, mano. Como que eu uso isso aqui, velho? Bora ver esse aqui também. Aê. Pega ele. É, mano. Entendi, não. Pega isso aí, velho. Pega muito espaço, né? Tá, a gente usa o 6. O 7. Missão completa. Então tem missão aqui, ó. Show. É, cadê a duna? Acho que é sardinha atuna, né? Não sei, velho. Atuma. 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 Nossa, achava que sei lá, mano. Faz uma armadurinha. Olha, supressor, mano. A gente pode botar a nossa, cara. Esse aqui? Ô, louco. Da hora. Ó. Olha lá. Falta. Eu acho que não tem como passar, mano. Acho que os monstros daqui é só imaginação, cara. Eu acho que tem monstros aqui, mas não tem, mano. 4 pontos. 4 pontos. 4 pontos. 4 pontos. Tá, a gente sobe lá. Enquanto eu acho que eu vou subir, vai ter uma visão melhor pra onde a gente pode ir, cara. Mas olhando bem, né? Ficando esperto aqui, velho. Tá, é... Bora lá. Deixa eu ver... Os caras já entraram aqui pra caralho, já, mano. Acho que é bom a gente ir pra lá, hein? Bora lá. E aqui mesmo não tem nada, não, mano. Tô com muita vontade de dar um tiro pra ver como é que é, mano. Mas não vou ficar gastando munição à toa, não, cara. Mesmo que seja só um. Pode ser até... Fica tão concentrado que eu brinca a fala. Algo aqui. 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 Uh, louco, mano. Não, joga sem fora. Tem que jogar. Ae, porra. Bem melhor. A gente tem mais daquela, então relaxa. Pera aí, mano. Tem nada aqui. Ah, mano. Bora embora, vai. Esse lugar aqui não tem nada, cara. Cadê... É. Deixa quieto. O que tem aqui, mano? Tem como sair por aqui? O porro do sol, cara. Tá. Vamos embora. Esse carro aqui, mano. Tem muita cara que dá pra usar esse carro aqui, velho. Abre não? Beleza. Esse carro tem muita cara que dá pra usar, cara. Isso aqui tem alguma coisa? Ah, valeu, mano. Tem uns barulho que ele faz do nada. Às vezes parece que é aqui, mano. É você, velho. Eu preciso sentir minhas garafas de água até aqui. Ah, pode tocar essa música aí, manda nessa só. Já entendi a sua, João. Provavelmente vai vasculhar com tudo aqui. Aqui não abre. Pega isso aí. O que é isso aqui? Não, mano. Pode servir, né, velho? Fazer o quê? É bebida, mas... Estilo alcoólico, mas a gente aceita, né? Tô sem água, não, mano. Ah, não. Já tenho, já. É mesmo, nossa. Podia ter botado o linóculos lá em cima, cara. Que burro. Isso aqui dá pra ter alguma coisa, hein, mano. Você dá um tiro aqui. Tá. Girador ali. Ah, já tem, mano, aqui, ó. Bom, tá chovendo. Se eu andar na chuva, acontece alguma coisa? Será que no igual de Izzy, que fica gripado, mano? Vou testar, mano. Eu também posso ficar parado aqui não, velho. Bora ver. Eu fiquei nessa casa aqui. Tá, é... Na geladeira, tem alguma coisa? Que cão, mano. Podia ter mais grefe dessa, velho. Agora, é muito importante, galera. Eu bebo água assim, até, mano. Eu bebo, tipo... Eu tenho duas garrafas d'água aqui, ligado? E, sei lá, tinha um litro. Um litro pouco, mais ou menos. Eu sempre desvazio. Desvazio elas, não tirar tudo muito. Eu sempre desvazio elas, cara. Acho que uma... Eu bebo elas umas... Três vezes ao dia. Tipo, água, né? É, olha o seguinte, eu não vou falar muito de bebê, não, mano. Quando você fala que o meu cérebro, aí... Aí você fala, você fala, ah, mano, eu bebo, aí mesmo que eu não goste. Você vai pegar um costume, depois você não... Não tem nada pra cima. Acaba falando bom. Você gosta de costume. Então, você só tá vivendo, cara. Uma hora que eu acho que não vai dizer, não, cara. O que vai ser bom. E... Olha lá. Vim tá sondando. Mano, eu vou ali, velho. Será que igual Minecraft e choveu, vai estar... Estar no bicho, mano. Monstros. Mano... Algumas porra. Ah tá, eu acho. Ah, man. Ah. Putz, o personagem espirrou. Algumas vezes acertou ele. Não sei. Será que eu errei o código? Nossa, mas que merda. Como assim, não dá a ver, mano? E que bunker é esse? Feito de madeira? Será que era feito de madeira? Agora eu sei se fez madeira. O que é que eu quero aqui, mano? Deu mudinho, agora. Será que ele sabe nadar? Olha essa fortaleza aqui, hein, cara. A gente pode entrar, mano. Tem um pouquinho aí, algum voluminio. Se encontrar, cara, eu vou meter palco. Consigo ver. Vou tentar adiante. Mano, tomar água da chuva aí, tá ligado? Caralho, mano. Ah, cara. Bora pra lá, vai. Vamos pegar água daqui, mano. Sei lá, mano. Que fora se tá suja, tá ligado? É água, cara. Cadê? Peraí. Ó. Mete aqui, mano. Toma. Tá ligado aqui, mano. Como é que você não pega aqui, não, mano? Ah, bora. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Vem embora, então. Esse negócio aqui não abre, né? Precisa de senha. É. Não vou nem tentar. É uma torre muito louca, caramba. Vamos ver o que tem essa torre aí, cara. Ae, galera. Ae, galera. Tire-se os pratos de vinho, ó. Ó, a torre aí, ó. Tire aqui pelo Shield, tá ligado. Vai escutar além. O que é esse Kutuco aqui? Esse Kutuco aqui, esse Kutuco, ué. Gostaria que não tinha que poder nada, mas não gostaria em cima, velho. Ah, só que que, né? Hum. Me assiste no Moth no jogo. Tô, assim, né? Essa torre aí, mano. Esse Kutuco é um barulhinho estranho, cara. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Ai, que que é isso, cara? Meu irmão! Caralho! Caralho! Sai, sai, para, cara. Para, mano. Sai, 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 sai. Sai daqui. Sai. Sai. Eu vou bobear. Sai daqui, mano. Ah, meu irmão. O que foi essa? Isso é louco, cara. Assusto, velho. Oh, achei que era meu fim, já. Hum, isso é louco, velho. Mas se a gente comer aquele copo não ali, mano, dá o que, ó. Não sei, isso é louco, velho. Eu tô com ela, mano. O que? Caralho, que me? O louco, velho. O foco, mano. E como é gente, assim, ó. Eu sei, o robô tá ali, mano. O robô assim... Deve estar protegendo alguma coisa, cara. Caralho, agora eu... Porra, achei que era um final ali, mano. Do nada, mano, bichão. De jeito que eu tô duro. De onde se eu botar, hein, mano? Ó, ó, bichão! Ó! Ah, tomado, mano. Aí é nóis, então. Nossa, deve ser esse bicho aí tocar... Tocar a linha, mano. Acho que a gente vai sofrer um pouquinho. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Ah... Só não vou, cara. É que eu não tô bem armado, mano. Se bem que eu acho que nem tem como bater nesse bicho. Acho que não dei nem dano nele. Não tem como a gente nadar aqui, cara. Dei uma bugada aí que eu vi, hein. Tem como a gente nadar aqui, mano? Não tem como a gente nadar aqui, mano. Não tem como a gente nadar aqui, mano. Bora aqui, então. Ah, não é fundo, não, mano. Ah, não é fundo, não, mano. Tá, por enquanto não tem nada, mano. Olha esse quadro aqui. Não, não quero... Eu não queria jogar, cara. Eu queria ficar usando, mano. Luz bonita, hein. Ó. Tá louco? Bonitão, mano. Passam cair depois e falam... Oxe, mano. Ah, eu tenho um negócio aqui aceso, velho. Se eu jogasse nesse combo, será que ele ia ficar, tipo, estudando o negócio? Ah, mano. Vou pegar esse pouco melo aqui. Eu vi que dá pra comer. Ah, velho. Por enquanto, nada. Nada de... Fontes. Já esqueci o nome, mulher. Esse negócio é de puxar a água, tá ligado? Isso é louco. Do nada é um robôzão. Ah, por enquanto eu não achei ninguém hostil. Não, um player no caso, né? Achei nem um player hostil, mano. Até porra, deu umas lagadas... Ah, tava carregando ali. Acho que os players aqui é de boa, mano. Agora se eu for jogar com o Gringo... Nossa, esse cara ia ser louco, mano. Isso aí bem que tem uns brasileiros que fizeram muito, tá bom. Olha essa lagoa bonita aqui, mano. Você não pega a água dela, cara. Tem preconceito com lagoas? Laginhos? Tá, a gente tá level 2. Mano, a gente tá level 2 e fez isso tudo. O cara tava level 14 e ainda falou que era novo. Olha lá, a barrinha ainda de level subindo. Tá pouco ainda, mano. Bom... Pra saber se ali não tem... A fonte que a gente dese... Nossa, a gente tá morrendo de sede. Uh, isso aqui, mano... Ai, uma arma, foi. Atei que era o negócio lá. Que que tá acontecendo ali, velho? Vem aqui! Manchester? Que que é isso? Irmão? Ah, que louco, que louco velho! Deve ter item bom, hein mano? Acho que... Acho que tem um bobo desse no DayZ também. Nunca joguei DayZ, eu fiquei vendo no Game 3. Tá, então vou fazer o seguinte galera, acho que vou encerrar por aqui mano. Se vocês quiserem que eu grave mais vocês deixem aí nos comentários. Mas é isso mano, valeu por ter assistido de verdade. E falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto